Música Ó, canteirinho aqui com bastante mato Pra quem não conhece né Pedrão, bom dia Aqui no meio desse mato aqui tem coentro Coentro e cebola Coentro e cebola, tá aqui ó, cebola dá pra gente ver Mas o coentro ó, ele se esconde um pouquinho Pedrão, primeiramente bom dia, obrigado por me receber aí Tamo junto, Pedro Tá com nós aí faz tempo Pedro, qual a ideia aí de Jogar o coentro no meio da cebolinha É pra vir os dois juntos né Pra aproveitar a terra né Aproveita a terra, porque adubação Regar é a mesma coisa É mesmo serviço Aí já aproveita o canteiro E pouca terra por causa da chuva né Ó, pouca terra por causa da chuva A chuva parou por esses dias por aqui né Pedro É, começando a secar a terra Tá começando a secar, faz quanto tempo que não chove aí Pedro? Ah, vai uma semana aí ó né Já tem uma semana? Ó, então tá bom né Porque pô, era todo dia da tarde pra noite né Pedro? Aham E aí tinha uma vez que se ouvia a noite toda Os meninos sofreu com muita chuva aqui Mas, enfim, passou e agora Bora trabalhar dobrado ó O esquema deles aqui é plantar a cebolinha E no meio o coentro Pedro, só o coentro vocês plantam no meio da cebolinha Ou dá pra plantar outra coisa também? Rúcula e mostarda Rúcula e mostarda E tudo coisa, um ciclo curtinho né Pedro? Uhum A rúcula você tira com quanto tempo? 25, 30 dias 25, 30 dias Mostarda? Também Também Quento também Quento também Os três que dá pra tirar assim No meio da cebola Pra não prejudicar muito a terra também né É né É porque também Por exemplo Não dá pra você plantar uma couve no meio da cebola né Dá até dá Mas o coitado é dobrado né É dobrado né É Então ele planta coisa com um ciclo bem curtinho Pra sair rapidinho E com manejo bem simples né Pra não Não dobrar o trabalho do agricultor também né Pedro? É Porque já Já basta o trabalho que tem pra tirar a mata Agora Se tirar o mata E ainda cuidar pra não arrancar o coentro e perder É difícil né É que não é que tira o coentro Ou passa um veneno depois pra matar o mato Senão não é mal mesmo É né Pedro Aproveitando que você falou do veneno Pra matar a mata Você passa algum tipo aqui Quando tem o coentro na cebolinha Pra matar o mato? Flumizinho ou gezagarde? Flumizinho ou gezagarde? Pode passar tanto na cebolinha quanto no coentro Pode Olha aí ó Dica preciosa do Pedro hein Flumizinho e gezagarde Gezagarde Vou ver como se escreve isso daí Pra deixar aqui na descrição Aqui pra quem quiser saber O que usar pra matar o mato Do coentro e da cebolinha Pode jogar tanto em uma quanto na outra Ou nos dois juntos né Pedro? Nos dois juntos Boa Tem assim alguma carência? Você joga depois Depois que nasceu? Antes de nascer? Como é que é? Não Quando tiver um mato Um tanto amanhã assim Ou assim Pode jogar Já pode jogar Ele não afeta o coentro Nem a cebolinha? Olha aí Só pega o capim intruso Tá aí a dica preciosa do pedrão O reforço chegou aqui Ó Alexandre Bom dia Alexandre Bom dia Ó o massinho De coentro deles ó Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pro pessoal Aí Alexandre tem ideia De quanto custa o máximo De quanto desse aqui Na roça Agora tá em média Uns 20 reais 20 reais O máximo É porque ele é remassado Mas tem lugar por aí Que tá até mais Tá até mais Esse daqui é remassado Porra E ele é grande É remassado grande É remassado grande Se você pegar um Sem ser remassado Ele é o dobro desse aqui Certo Alexandre? Não Cada dois vai dar uns Três Cada dois dá uns três Esse daí é Se pegar dois no outro Vai dar uns três Ah tá Dois maços Do grandão Dá uns três desse aqui Ó E é bastante aqui Tem o quê? Tem um quilo de coentro aqui? Mais ou menos Mais ou menos Bastante coentro aqui Alexandre Bom dia Valeu por me receber aqui na roça Quanto tempo de agricultor O senhor tem? Desde 2007 Ó desde 2007 Dezesseis para dezessete anos já Sempre aqui nessa região? Sim Sempre em Mogi das Cruzes Alexandre Você Tem as roças aqui Tudo Mas você não vende assim Direto para a pessoa Você vende por Seas Não é isso? É Vende Mas vende aqui também Ah Vende aqui também O cara chegar na boca aqui Fala Alexandre Me vende aí um macho de coentro Tem também? Tem Não tem agora Mas normalmente tem Ah tá Não tem agora para colher Porque já está tudo Pedido Aqui você colhe Você planta por pedido Alexandre Ou não? Na planta Que dá na telha Vai plantando Ah é? Vai plantando Não é só pedido não Ele vai Vai plantando O que tem E uma boa Essa ideia aí De plantar no meio da cebolinha Eu estava conversando Com o fogo ali Ó É sensacional isso Aproveita o planteiro Economiza na adubação Na regação E tudo né? É É bem É bem rentável Digamos assim Vai colher quantos Massa Alexandre? É só esse aqui Só o que der aqui Ah vai colher o canteiro todo É o que der O que tiver aqui o canteiro Ele vai tirar Eu estou vendo que o canteiro também Ele está pequeno Nessa época do ano Cole assim mesmo Cole do jeito que tem É uma coisa bem engraçada Alexandre já trabalha Muito tempo aqui Vai concordar comigo Você está vendendo Coentro pequeno Caro Tem época que o coentro Está grande Bonito e barato É impressionante A roça tem muito disso Você É a mesma coisa do alface Às vezes você pega Uns alfacinhos pequenos Tem cara que nem quer comprar Quando está em falta Todo lugar O cara leva tudo que tem Isso É a lei da oferta Procura Oferta que procura Exatamente Que acontece muito Aqui na roça Alexandre Agricultor aí Há 17 anos Sabe muito bem disso Aqui Alexandre O que você tem plantado Na sua horta hoje Hoje tem cebolinha Coentro E couve só Cebolinha Coentro e couve Couve tem a high crop E a manteiga Manteiga isso E tudo que você tem plantado Aqui você está colhendo Couve eu não vou colher hoje Mas está colhendo Está colhendo também Isso Olha que maravilha Alexandre Qual a qualidade e marca Desse coentro Que o senhor plantou aqui Esse aqui é Santo Calibrado Santo Calibrado Foi o nome da semente Nome da semente E aí você compra onde Essa semente pessoal Vem vender para você aqui Vem vender Vem vender aqui Mas tem loja também Por aqui Ah é que legal Esse coentro eu nunca vi Santo Calibrado Tem o porquê Você plantar ele nessa época Ele é mais resistente a chuva Isso Diz que ele resiste mais a chuva Olha aí Dica preciosa Então eu gosto assim Das dicas Sacata É A marca é sacata Nossa E aí Vamos lá. Mostra para nós aí, Pedro, o tamanho do mar 50. Olha, madrão. Isso é grande, hein?